Bom dia, sejam bem-vindos ao canal do Tião. Até doido, né, rapaz? E se inscrevam no canal principal nosso, que é o canal Farleraz, tá bom? Olha aqui, isso aqui é a nossa, o NIT gravou hoje, ó. Isso na casa abandonada, ó. Duas casarão abandonada. Eu vou chamar o velho safado, tá me devendo pra gente entrar lá, porque eu tô com... E aí, velho! Meu moleque! Para aqui! Vou entrar com vocês dentro dela, que vocês vão ver como é a casa por dentro de... Meu Deus! Se vocês quiserem que a gente grave nela de noite, vocês falem aí. Tião, entra nela de noite, vê se tu é corajoso. Tu é doido, é? Vem tu entrar pra te ver se tu é doido. Eu entro é nada. Bora ali ver os integrantes que estão gravando com nós hoje aqui. E vocês se inscrevam no canal deles, tá bom? Primeiramente, vocês vão lá no canal Farleraz, que lá o canal... Os vídeos estão muito bons, lá no canal Farleraz. Tá bom? Vamos aqui, andar um pouco. Bora, velho! Bora ver o que tem ali dentro, tá rápido, ó. Tá pra dar a hora do almoço, pra gente almoçar ali. Bora só ali na casa rapidinho, só mostrar um negócio lá. É doido? Pera aí, menino, pera aí. Traz a moto pra cá, Karina. Pra onde? Ali, bora ali. Traz a moto pra lá. Não? É, que eu vou mostrar pra vocês. Tem uma casa de abelha lá dentro, que ela faz um... Tem? Você é doido, é? Olha aqui, aqui é o senhor Manel. E aí, senhor Manel? Rapaz, nós estamos aqui, andando aqui na antiga serraria. Sem falar nome aqui, fala aí. Sem falar nome de gente. Bora... Você aqui, você trabalhou aqui, né? Eu trabalhei aqui há muitos anos, uns 10 anos aqui. Era aqui, era uma antiga serraria ali pra... Que morava a gente, não morava? Era bem uns 4 anos serraria, todos os 4 morreram. Já! Morreram, outros mataram. Olha o velho que ia virar a mão. Pai tem 102 anos. É, aqui tudo era... O nosso tempo era quase a mata aqui. Estamos gravando aqui. Aqui com a turma do Tião. Tião e Santinha. A escureceu um pouquinho, mas vocês vão ver aqui, ó. Aqui era uma casa, aqui, ó. A casa, a antiga casa. Aqui é a entrada. Aqui era tudo arrumado, tudo pronto. Aqui. Era o escritório, a casa do caseiro. Era a casa do caseiro. Não era acampamento de serraria. Ninguém se acampava aqui, não. Nós trabalhávamos, morávamos nas casas e quem trabalha aqui. Aqui tudo é lugar que o pessoal optava de almoço, janta. Às vezes, no rio. Entendeu? Aqui é os caseiros chamados. Tem um piacho. Pra então... Tchau, bem aqui e dali, meu Deus. Ah! É um bicho. Negócio bem ali assim, ok? Isso aí, deve ser até uma casa da italiana. Eu que não vou lá ver o que é. Eu tenho que confiar. Tem outro quarto. Lá de abelha. E tem outro quarto. Uma bichinha quarta demais, mano. Tem mais quarto do que... Tem mais quarto do que gente. É doido. Vamos entrar na outra. Rapidola. Bola de ouvido. Rapidinho entrar na... Aqui, ó. Se inscreve no canal aqui. Desébrocado aqui, ó. É isso aí. Ótima coisa aqui que eu achei. O que que você vê achou já? Vai focar lá pertinho. Deus me dê. Olha que eu achei, ó. Pega aí com o pau aí. Pega. Papá. Olha aí, olha. Que coisa. Uma sacona de guardar mercadoria boa. Aí tem aquela outra ali. Ali tem uma casa de abelha lá dentro. Vou entrar rapidinho lá e mostrar pra vocês lá. É rápido. Não quer saber. É, outra casa velha aqui. A abelha de italiano. Era abandonado, mas a... Ali mais outro pé de ameixa, ó lá, ó. 20 anos atrás. Acho que dá pra entrar por aqui, João. Você tem que pular a janela, vem. Pois é, João Vitor. Bora, João Vitor. Bora ver se nós já fez ele. Aqui é a outra aqui, ó. Olha aqui, outra casa aqui. Dá. Aqui, ó. 10 anos atrás, vindo. Aqui tudo era da serraria aí. Trabalhar. Isso é que foi bom não observar. Olha aí, ó. Ixi. Ali, menino. A caralho vai te ferrar aí. Ah, tá. Você quer ver o que eu tive aqui? Ele já deu o que eu tive, não? Olha aí, ó. É o Maricom de Chiador chamado. Vou encostar lá perto lá, vocês vão ver. Ih, doido. É o Chiador. É? É o Chiador mesmo. É o Maricom de Chiador. Se a gente ia subir aí, foi assim, ó. Uou! Ó. Bora. Eles giram aí, né? Eu não vejo o que vocês, viu? É o Chiador chamado. Não sou um brabo não. Vai por aqui que a gente vai pular a janela. Bora. Ah, pá. Aqui é a porta. Olha aí, pessoal. Eles lá. É? É o Chiador. É? Bora, deixa eu ver se o pessoal consegue ouvir lá. É, vocês vão ver se eles conseguem ouvir. Ei. Ai, eu tô hoje. Isso não é o seu brabo não. Isso não é o seu brabo não. Isso não. Isso não é o seu mesmo. Eu conheço. Aqui era a sapateira. Ah, será que parece que aqui era uma calçadeira? Não vai fazer calçada. Bora. É doido. Ei. Não acertou. É doido, hein? Pois é. Vocês viram aí como foi a gravação de hoje? Pois se inscreva no canal principal, o canal Farleraje. Se inscreva no canal do Zé Brocado, que tá ali. Se inscreva no canal da Santinha e Tião. E se inscreva aí e compartilhe nossos vídeos. E deixa um comentário aí que eu vou responder vocês, tá bom? Abração do Tião. Você é doido? É o vídeo de hoje. Foi bom. Diretamente de Zé Doca. É doido? 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 É doido?